E lançou o CD do Furacão 2000, Tornado, muito nervoso. Aí, né, mano, eu comprei lá a parada, mas tinha cada MC ruim, mano. Ruim. Ó o inquérito, ó o inquérito. Não, papo reto, mano. Tinha uns lá que era o bonde do tigrão ali, tá legalzinho, aí tinha a mina da dança da motinha. Aí tinha uns outros lá que eu olhei assim, eu falei, isso aí é cantor mesmo? Eu falei, isso aí é, eu também sou, mano. Olha só, olha o nível de comparação do cara. Papo reto. Aí naquela época eu comecei a comprar um monte de CD de funk diferente lá e tinha muito cara ruim, mano. Aí eu vi que não era difícil você virar um funkeiro. Ah, você entrou no funk por causa da... Sério? Porque assim, como cantor eu falei, mano, não tem condição, não tenho melodia na voz. Então, quando eu ouvi aquele cara, eu falei, não, peraí. É que na época era um bagulho mais falado, né? É. Não tinha essa responsabilidade de... Hoje em dia não, hoje em dia. Você não consegue mandar então? Tipo, você não cantava assim? Não. Se fosse pra você cantar, como é que você cantaria? Essa diana, assanhadinha. Oi? Se liga nas ideias e vem na minha. Eu não me lembro qual é essa letra. Por isso, então, meu mano, não se esqueça. Tu compartilha, curte essa live. E se inscreva, senão o bonde te bate. Aí você viu que você era um péssimo cantor de músicas líricas. Qualquer música, aí eu vi no funk a oportunidade. Eu falei, peraí. Mas você queria, de alguma forma, estar ali na parada, acontecendo. Aí eu falei, meu, na moral, foi isso mesmo. A princípio foi isso. Eu falei, se esses caras cantam, eu também posso ser. Aí eu, pá, fui fazer as gravações, escutava assim, falava, meu Deus do céu. Não, mas tem pior. Tem pior ainda. Tá ruim, mas tem pior. Meu Deus, mano. Gasguei. Caraca. Por isso que eu falo, como cantor, eu sou um ótimo compositor, cara. E aí você, conta aí, você começou a compor. Aí eu comecei a fazer umas letras lá, umas de duplo sentido na época, né? Tal. E aí eu gravei, ficou uma porcaria. Aí eu fui conhecer um brother lá, chamava DJ Seu Cook. E ele era produtor, cara, o DJ Seu Cook. Aí eu mostrei as letras pra ele, ele gostou. Ele falou, mano, você tem umas letras da hora, tal. Vamos fazer uma parceria. Você grava, eu masterizo e produzo suas letras. E, pá, quando virar, meia-meia, firmeza. Falei, firmeza. Ele era seu produtor? Ah, ele era meu produtor, DJ, empresário, DJ Seu Cook. Aí os caras, ele falou que o nome virou, porque os caras ficavam com aquela piadinha, né? Conhece Seu Cook? Seu Cook é eu. Aí ele falou, ah, mano, vai virar DJ Seu Cook. Aí ele começou a produzir as paradas. Meu, e era engraçado que ele gravava as paradas. Falava, mano, ficou da hora. Então, tipo assim, ele botava a maior fé, velho. E ele ia vender o meu show, ele falava, mano, o cara é foda e pá e pum, mano. Pode contra-ataque e pá, mano, melhor do que o MC Frank. E o Frank não acha. Eu falava, mano. Eu olhava assim e falava, mano, esse cara não tá falando isso não, velho. O cara tava te enaltecendo. Nossa, ele colocava eu lá em cima. Eu falava, mano, o Frank, no medley da Nitronite, ele falando que eu era melhor que o cara. Ah, mano do céu. Esse cara é mentiroso. E aí, e aí, e aí? Mas, meu, o pessoal, da hora a letra e tal. Porque tinha uma produção profissional ali, microfone profissional e tal. Então, melhorou 100%, né? E ele não gostava de jogar efeito na minha voz, mano. Aí eu ficava muito bravo, mano. Eu falava, mano, todo mundo joga um pouquinho de efeito, você não joga nada, mano. Não, porque aí fica igual no show, mano. Mas no show nunca é igual, irmão. Mano, eu ficava bravo, mas, enfim, virou. Aí fiz as produções lá e conhecemos o DJ Batata na balada lá uma vez lá. E falou, mano, tem um som assim, ó, tal. Aí ele pegou, falou, vou ouvir lá qualquer coisa, eu toco. E ele ouviu e tocou lá no funk da trans mesmo. Não cobrou nada e tal. Ele gostou da música, da produção. Era, vem na posição da foto na época. Nem me lembro mais a letra, só lembro o refrão, eu acho. Como que era o refrão? Que era, vem na posição da foto, vem na posição da foto. Tique, tique, claque, claque, demorou, é tudo nosso. É, poesia, poesia pura, pô. É, poesia, pô. Que eles vêm na posição da foto. O que é isso? Então era... Tique, tique, claque, claque. Pô, fazer o barulho da máquina. É, velho. É, maluco. Porque naquela época lá, tinha que essas paradas assim, a pessoa ia pegar um... É, é verdade, porque naquela época... Porque foi nos anos 2000, não foi isso? Foi, foi. Então é, o quê? Uma cyber shot? Era uma... Ou era de... Não, essa daí era de filme. Era o quê? Era 2000? 36 pose. 2003 pra 2005, né? Fazeram... Não, essa é a Polaroid. Essa é mais antiga ainda. Tique, tique, claque, claque. Então é tipo... É porque naquela época lá, quando a pessoa derrubava alguma coisa no chão, aí a pessoa ia pegar, a molecada tinha mania de zoar, né? Falaram... Tique, tique, claque, claque. Falaram zoando, né? Tá tindo uma foto. Você lembra dessa época aí? Pode crer. Aí eu fiz essa parada aí. E aí falava o nome das minas. E aí vem Daniela, vem não sei o quê. Começava a falar um monte de nome de minas. As minas tudo da Coab 2, lá de onde eu morava. E aí tocou no funk da trans, ele tocou umas duas vezes. Aí depois trocaram o DJ, colocou o DJ Batata e tal. Aí o DJ foi lá, trocou umas ideias, fez uma parceria. Ó, a gente vai fechar umas portarias aí nas baladinhas. Aí a gente fecha no meio a meio e tal, você toca as músicas dele. Aí fizemos uma parceria legal e foi tocando. E aí foi expandindo, expandindo e eu fazendo o show. Só que assim, depois teve umas desavenças, né, mano? Por causa que... Aí pintou os MC de São Paulo. Os MC de São Paulo, nessa época, era totalmente desvalorizado, né, mano? De funk? É. Aí, tipo, os de fora vinha, vai. Naquela época, ela frank, menor do chapa, gaiola das popozudas. Ganhava 10 mil real. Os havaianos. É porque vinha de longe, né? E os de São Paulo não ganhava mil, truta. O melhorzinho ali ganhava quina. Aí, né, mano? Aí começou a pintar o MC da Leste, né? A MC menorzinha e tal. E tava cobrando 400 conto. E aí fazia 3, 4 shows na noite e tal. E o meu DJ, ele falava, não, mano, se nós fizerem isso, vai desvalorizar e tal. Tinha muita semana que eu ficava em casa. E eu falava, não, mas o pessoal... Mano, vamos fazer igual os caras, 400 conto, que a gente vai fazer vários, irmão. E a gente vai contar no final do dia. Vários shows. Vários shows. É, e tinha, o pessoal chamava. Só que assim, mil reais pra eles era caro, mano. Falava, não, mano, não, não dá. E tava tocando em todas as baladas, só. Mas aí quem vendia seu show... Era o DJ. Era o seu DJ Kuka. É, o DJ Seu Kuka que vendia. E aí o pessoal não queria pagar isso. Eu falava, mano, vamos diminuir o bagulho que não vai fazer 3, 4 shows. E aí teve vez... O negócio que eu perdi ali uma vez foi o dia que o cara queria fazer 2 shows numa noite por 1,500. Ele não quis. Eu falei, mano... Por 1,500? Ah, tá tirando. Não quis fazer? Não quis fazer, mano. Aí eu fiquei, mano... Aí depois eu cheguei, troquei as ideias. Falei, mano... Tô falando pra nós diminuir o bagulho. Mano, eu tô saindo fora. É, mano. Tá ligado? Agradeço por tudo. Tava eu, o pai dele lá, a mãe. Aí eu peguei e falei, meu... Agradeço aí, mas... Até aqui nos ajudou o senhor. É. Tchau. Aí eu... Né, mano? Ó, só pra vocês entenderem. Nós estamos gravando podcast com o Tiesco. Salve, Wesley. Da hora. Aí, ó. O Nego entrou, ó. MC, Nego, Uel. Salve, Nego, Uel. Da hora. Eu vou deixar vocês brisando no Tiesco aqui, que esse maluco é muito engraçado. Mas é... Porque assim... Vai ficar assim, quebradinha. Na minha cabeça era mais fácil o quê? Fazer mais barato e mais show. Porque se os caras veem que o show é da hora, eles vão contratar de novo. Fechava vários. Mas os caras nunca tinham visto. Aí, tipo, mano, faziam show uma vez ou outra, mano. Aí, tipo, pegava um barão, oitocentos, aí rachava, pá. Mas, meu, portaria... Dividia a portaria. Dividia a portaria com o dono da casa. Mano... Isso quanto tempo você ficou cantando? Acho que eu ganhei uma graninha aí uns quatro anos, mano. Quatro anos? Por aí. Você fez o quê com esse dinheiro? Dei pro Zé Pilentra. Chinchê gastou com o Zé Pilentra, amigo de fio. Que otário, você gastou seu dinheiro com o quê? Com bebida? Cachaça, mulher. Olha que finta. Ah, mano, era... É a vida de um rockstar. É.